Como você sabe, existem diversos tipos de mapas, cada um com as suas características e utilidades específicas. Neste vídeo eu apresento quais são as principais projeções cartográficas e as suas principais características, tudo de uma forma direta e objetiva. Lembrando que este tema é muito importante, principalmente para quem pensa em vestibular. Bora lá! Se você não faz ideia do que significa projeções cartográficas, eu vou começar explicando isso. Bom, a projeção nada mais é do que a transformação de uma esfera em um desenho plano. Ou seja, é você pegar ali o planeta Terra, que como você sabe é circular, não plano, e projetá-lo numa superfície plana, um papel, uma folha. Isso tudo através de um sistema de meridianos e paralelos sobre os quais pode ser desenhado o mapa. Se isso te deixa confuso, eu já gravei um vídeo aqui no canal explicando melhor esse tema. Link aqui no card e também na descrição. E essa transformação de uma superfície esférica em uma plana é extremamente complexa. E esse é o grande problema da cartografia. Mas por que isso é tão complexo? Porque é impossível você projetar uma superfície esférica em uma plana sem que aconteçam deformações. Por conta disso, busca-se projeções que permitam reduzir essas deformações. Isso, claro, conforme a aplicação desejada. Então, você tem que saber que todos os mapas têm distorções. Cada projeção vai privilegiar alguns aspectos em detrimento de outros. E nós vamos falar um pouquinho disso agora, que são as propriedades de um mapa. A primeira delas é a projeção equivalente. Nesse tipo de projeção, não há alteração das áreas representadas, pois ela conserva uma relação constante com as áreas correspondentes. Ou seja, as áreas mantêm uma relação de proporcionalidade entre si. O segundo tipo são as projeções conformes. Nesse tipo de projeção, não há deformação dos ângulos em quaisquer pontos do mapa. A principal característica desse tipo de projeção é que ela não deforma pequenas regiões. O terceiro tipo são as projeções equidistantes. Nesse tipo de projeção, não há deformações lineares para algumas linhas, pois ela preocupa-se principalmente em preservar as distâncias. Porém, há uma deformação nas áreas. Bora lá para o último tipo, para a gente finalmente poder entrar nos tipos de projeções. Bom, as últimas são as projeções afiláticas. Esse tipo aqui é bem simples, pois ele não possui nenhuma das propriedades anteriores, como a conservação das áreas, dos ângulos ou das distâncias. Simples assim. Ele não possui nenhuma das características dos outros três. Agora, finalmente, o motivo de você ter vindo para aqui neste vídeo. Os tipos de projeções. Mas antes disso, eu peço aqueles favores. Se você estiver curtindo o vídeo, deixa aquele like aí, dá uma moral para a gente. Deixa um comentário aí, que isso ajuda bastante também. Nosso canal ainda é pequenininho, mas com a sua ajuda a gente vai longe, viu? Se essa é a sua primeira vez aqui, eu te convido também a entrar aí no canal e conhecer os nossos outros vídeos. Beleza? Então, bora lá para o restante do vídeo. No que se refere aos tipos de projeções, existem três principais. A primeira delas é a projeção cilíndrica. Essa nada mais é do que a representação da superfície esférica da Terra numa superfície plana, tendo como base um cilindro. Então, é como se você embalasse toda a superfície da Terra num cilindro e depois abrisse esse cilindro. Como você pode ter uma noção aí por esse desenho que você está deixando na tela. E aqui vai uma curiosidade. A projeção cilíndrica é uma das mais utilizadas, sendo que a mais famosa é a projeção de Mercator, desenvolvida no século XVI. Essa projeção tornou-se muito famosa e a queridinha dos navegantes por ser a única em que as direções poderiam ser traçadas em linha reta, pois ela é uma projeção conforme, lembra? Ou seja, não distorce os ângulos. Dito isso, bora lá para o outro tipo, que são as projeções planas ou asimutais. Nesse tipo de projeção, a figura geométrica base é uma figura plana e não um cilindro como o anterior. É como se você pegasse uma figura plana qualquer e a colocasse em algum ponto da superfície terrestre. E a partir disso, traçasse uma projeção daquele ângulo. Essa projeção é traçada a partir de um determinado ponto, sendo que os principais são o polar, o equatorial e o oblíquo. Agora, finalmente, o último tipo de projeção, que são as projeções cônicas. Bom, essas nada mais são do que a projeção da superfície terrestre sobre um cone. Então, é como se você colocasse um cone em cima da Terra, como se fosse um chapéuzinho de festa, e depois o abrisse, transformando-o em uma superfície plana. Bom, esse tipo de projeção apresenta paralelos circulares e meridianos radiais. Ou seja, eles originam-se de um mesmo ponto. Esse tipo de projeção, assim como o anterior, pode partir de uma perspectiva polar, equatorial ou também oblíquo. Viu só? Se a Terra realmente fosse plana, os cartógrafos não teriam todo esse problema e essa dor de cabeça pra desenvolverem esses tipos de projeções. Seria muito mais fácil, não é mesmo? Bom, pessoal, então era isso. Espero que você tenha gostado. Se curtiu, deixa um like, deixa um comentário aí embaixo. Referências bibliográficas aqui na descrição do vídeo. Até a próxima! Falou! Valeu!